Teu olhar me encantou, em você tudo se renovou Aprendi que amar é muito mais do que eu pensei A tua mão acelera meu coração Você é o meu grau de amor Nossos caminhos Deus abençoou Eu te amo e isso jamais vai mudar Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo porque Deus uniu Ninguém vai separar Eu te amo Eu todo mundo Eu vou gritar que te amo Nada pode nos separar Eu te amo 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 Você me conquistou É só teu meu amor Eu te amo Isso jamais vai mudar Eu te amo 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 Eu te amo